Shogun! A gloriosa saga do Japão chegou com tudo, tá? A série bateu recorde de audiência nos Estados Unidos no ano de 2024 e conseguiu 100% de aprovação logo na sua estreia na avaliação do Rotten Tomatoes. E aqui no canal, eu decidi acompanhar toda a trajetória da série, já que eu sou um grande fã do livro original. E além dos vídeos de análise completa de episódio a episódio, o mais detalhadamente possível que eu consigo fazer, eu também me comprometi com vocês a trazer outros vídeos de curiosidade. E nada mais justo do que começar pelo início, que é falar a história de James Clavel, o autor desta obra maravilhosa aqui, a minha edição de Shogun, bem velhinha aqui do Clube do Livro de São Paulo. Nem roda mais, nem se acha mais essa edição por aí. Então, nada mais justo do que começar pela história desse grande autor. James Clavel nasceu em Sydney, em 10 de outubro de 1921, com o nome de batismo de Charles Edmund Dumaresque Clavel, que era filho do comandante Richard Charles Clavel, um oficial da Marinha Real Britânica que esteve baseado na Austrália entre 1920 e 1922. Quando seu pai retornou à Inglaterra, levou consigo o pequeno James de apenas 9 meses de idade. E aí é interessante a gente notar porque, mais tarde, o James Clavel conseguiria uma cidadania norte-americana, mas ele é considerado um dos grandes autores britânicos do século XX, sendo que ele nasceu na Austrália. Mas, vale lembrar que a Austrália, nessa época, era a colônia britânica, então, no fim das contas, acaba dando no mesmo. E como geralmente acontece com os filhos de militares, James acabou entrando também na Marinha Inglesa no ano de 1940, onde ele se alistou precisamente na artilharia real, chegando a patente de segundo tenente um ano depois, em maio de 1941. E aí, se vocês estiverem ligados aí nas datas históricas, estava acontecendo nada mais, nada menos desse período do que a Segunda Guerra Mundial. Então, sim, James Clavel foi um veterano de guerra desse conflito, inclusive, se a gente lembrar que a Inglaterra, que as forças britânicas foram ponta de lança dos aliados, contra as forças do ex, o cara estava de frente na batalha na Segunda Guerra Mundial. E logo após os ataques a Pearl Harbor, a divisão de James foi enviada a Singapura para lutar contra as forças japonesas. Só que o navio que transportava a sua unidade foi atacado e afundou nas águas do Oceano Pacífico. Os sobreviventes foram resgatados por um barco holandês que fugia para a Índia. É até interessante, né, porque numa entrevista ao The New York Times, o James Clavel fez questão de ressaltar que o oficial da marinha que acabou resgatando ele e os colegas era um completamente idiota, porque o cara pegou aqueles náufragos ali, sem equipamento, sem arma, doentes, feridos, e incorporou nas outras tropas ali e mandou lá para a linha de frente no conflito do Oceano Pacífico ali. E aí, vocês imaginam o que aconteceu. Porque as coisas iriam piorar demais, tá? Em 1942, a sua tropa teve de encarar os japoneses em Java, onde ele foi alvejado com um tiro no rosto, mas não morreu. Porém, acabou virando um prisioneiro de guerra na terrível prisão de Shangui, em Singapura. E aqui, meus amigos, ele realmente conheceria o inferno. E James Clavel ficou preso cerca de três anos, né? Ele foi preso ali em 1942 e liberto em 1945. Ali já no final da guerra, após o uso, né, ali o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, os japoneses acabaram se rendendo e as forças aliadas começaram a desmontar essas prisões, esses campos de concentração que os japoneses haviam feito ali no território Pacífico. E os relatos dele são, assim, como tudo que acontece nessas prisões de guerra eram as coisas mais tristes, né? Ele passou por situações insalubres, assim, higiene precária. Era um calor absurdo, né? Você imagina um inglês, né, de repente, ali numa prisão no leste oriental, em Singapura. Então, mosquito, inseto, pra dormir, ele contava que eles tinham que botar latões de água com os pés das camas dentro, né? As camas ficavam ali numa disposição onde elas tinham que ficar imersas em água, porque tinham uns percevejos do tamanho, sei lá, de um punho fechado que subiam as camas, né, e mordiam eles durante a noite. Então, um negócio terrível, sem contar a tortura, espancamento, né? Eles tiveram que sobreviver ali com cerca de, por semana, 110 gramas de arroz, né? Se eu não estou enganado nessa entrevista que eu li, um ovo e alguns vegetais. Eram que eles recebiam por semana. Então, além disso tudo, de apanhar, ser torturado, sofrer o diabo, né, os que sobreviviam ainda estavam ali num grau de inanição completa. E essa fase da vida dele foi muito complicada. Nessa mesma entrevista pra o The New York Times, ele disse que a passagem dele por Shang-Yi foi muito marcante, né? Nas palavras do próprio James Clavel, abre aspas, Shang-Yi se tornou minha universidade em vez de minha prisão. Entre os presos, haviam especialistas em todas as esferas da vida, nos caminhos altos e baixos. Estudei e absorvi tudo o que pude, desde física até falsificação. Mas, acima de tudo, aprendi a arte de sobreviver, o curso mais importante de todos. E deve ter sido uma daquelas experiências que a gente nem consegue imaginar, né? Durante 15 anos, ele não conseguiu falar disso pra ninguém, nem com a sua própria esposa, né? Que ele viria a se casar ali um pouco mais tarde. Disse, né, que ele, inclusive, demorou a perder certos hábitos. Alguns relatos contam que, onde ele ia, dentro do bolso da camisa, da calça, ele carregava sempre uma latinha de sardinha, né? Porque aquela mania de realmente guardar e estocar comida. E, às vezes, ele tinha impulso em procurar comida no lixo, como ele teve que fazer muitas vezes no campo de concentração. Fora que isso gerou nele um estresse terrível, né? Dores de estômago, noites de pesadelo. Realmente, é muito duro, assim, muito triste o relato dele sobre esse período em que ele esteve preso. E muito disso, né? Só fazendo um pequeno parênteses aqui, a gente vê nesse outro livro dele, ó, Shangui, que conta a história de um oficial inglês que foi preso, né? E passou por todo esse inferno nessa prisão japonesa. Então, é um livro que eu gosto muito, né? Muita gente conhece a Casa Nobre, Taipan, enfim. Mas Shangui é um livro pesadíssimo, cara. E se você tem interesse, né? Se você gosta desse tipo de literatura, vale a pena procurar. O meu também tá aqui, ó, bem velhinho, que eu comprei no Sebo. Mas, depois que a gente passa a conhecer mais da história do autor, é um livro que faz toda a diferença saber de que, talvez, muitas das coisas que ele escreveu aqui, ele passou na vida real. Mas isso aqui é papo pra um outro vídeo. E mesmo debilitado, né? Ele continuou ali a sua carreira militar no final da guerra. Em 1946, ele subiu até uma patente, né? De capitão temporário. Mas, em 1948, ele sofre um acidente de moto, fica muito machucado. Enfim, acaba sendo dispensado e volta à vida civil, onde ele começaria uma outra fase muito importante da sua vida. É nesse período que ele se matricula na Universidade de Birmingham, onde conheceu uma atriz chamada April Stride. Ele a visitava nos sets de filmagem, onde ela trabalhava, e ali ele começou a se interessar e, talvez, pensar a se tornar um diretor de cinema. E, claro, eles se apaixonaram, né? Ele acabou casando com a April no começo dos anos 50. E é nessa fase, entre os anos 50 e os anos 60, nessas duas décadas, que o James Cravel começa, realmente, ali a sua carreira envolvido em Hollywood, né? Envolvido ali nessa função de cineasta. Ele se muda pra Nova York, posteriormente ele vai pra Hollywood, começa a escrever alguns roteiros ali, algumas coisas saem, outras nem tanto, né? E parte da vida dele ficava em dupla função. Ele escrevia roteiros ali, tentava ter alguma influência, né? Tentava conseguir angariar algum trabalho em Hollywood, mas o que garantia o pão na mesa era o trabalho de carpintaria. Ou seja, né? James Cravel, como todo bom brasileiro ali, acumulando dupla função, poderia ser facilmente um brasileiro ali fazendo um bico pra tentar ganhar a vida. Mas, com o tempo, ele começou a garantir alguns trabalhos bem interessantes, tá? Só pra gente citar aqui alguns, em 1958, ele escreveu o filme de terror e ficção científica The Fly, que serviria de inspiração para A Mosca, aquele clássico dos anos 80. Já em 1959, ele roteirizou alguns episódios da série Man Into Space, um drama de ficção científica no estilo Um Dia Depois de Amanhã, em que retratava, em termos realistas, na época, lógico, né? Um futuro próximo de exploração espacial. Em 1960, ele produziu e dirigiu um faroeste pra Paramount, com o título Walk Like a Dragon. Até que, em 1967, ele escreveu, produziu e dirigiu o clássico To Serve With Love, com, ninguém mais, ninguém menos, Sidney Poitier no elenco. Mas o que, de fato mesmo, seria marcante pra obra, né? E pra história, enfim, o que marcaria o legado do James Cravel, seriam os romances que ele começaria a escrever dali pra frente, né? O Shang-Yi, como eu mostrei aqui, o Shogun, né? A gente pode citar outros grandes clássicos aí, como Taipan, Casa Nobre, Gaijin, Turbilhão, tudo que o cara começou a escrever, e eu tô falando aqui de anos depois, né? Começando aí nos anos 60, 70, enfim, até ali o final da sua vida, tudo que ele escreveu, virou best-seller, e fez com que ele fosse um dos escritores mais reconhecidos do seu tempo. Inclusive, vale lembrar que essa é a segunda adaptação de Shogun para o audiovisual que estamos vendo hoje. A primeira versão foi feita em 1980, e estrelada por Richard Chamberlain, e alcançou grande audiência na época. A Casa Nobre também ganhou uma adaptação em série no ano de 1988, estrelada por ninguém menos que Percy Brosnan, no papel principal de Ian Dune Ross. Mas esse é um daqueles conteúdos bem underground e difíceis de achar por aí. E aí fica uma outra curiosidade também, que existe uma edição, né? Uma versão da arte da guerra, que foi traduzida, e tem comentários do próprio James Clavel. É algo bem difícil de achar no mercado, mas eu tenho a minha cópia aqui em casa. Em 1963, Clavel tornou-se cidadão naturalizado dos Estados Unidos, e depois disso passou a morar em vários lugares, retornando até mesmo para a Austrália durante um momento. E enfim, infelizmente, em 1994, ele morreu na Suíça de acidente vascular cerebral, enquanto sofria de um câncer. Ele morreu um mês antes de completar 73 anos. Em sua homenagem, a sua viúva patrocinou a biblioteca e o arquivo do Real Museu de Artilharia, que foi batizado com o seu nome, mas posteriormente fechado, e hoje aguarda uma reinauguração. E é isso, gente. Essa é a história de James Clavel, o homem por trás aí de Shogun, a gloriosa saga do Japão, e outras tantas obras que eu citei aqui, eu tenho tudo aqui, eu estou louco para poder falar sobre isso. Quem sabe no futuro, daqui mais para frente, porque tem muita coisa para a gente falar sobre Shogun agora, eu quero falar da história de alguns personagens, dos fatos reais ali, históricos que inspiraram algumas passagens que a gente vê tanto no livro como na série, mais no futuro, com certeza, se você está conhecendo a obra do James Clavel agora, se você já a conhecia, deixa nos comentários aí, se você quer mais conteúdo desse tipo, eu quero falar muito sobre isso, espero, rezo aqui, a todos os deuses e deusas e entidades e seres de luz, para que hajam realmente outras adaptações aí, das obras do James Clavel, por quem eu sou realmente apaixonado. Então, deixa nos comentários aí, o que você espera mais de conteúdo sobre isso por aqui, dê o seu like ou dislike, o que você preferir, não se esqueça, toda semana, análise detalhe a detalhe dos episódios de Shogun, rumo até o episódio 10, e é isso, gente, e por favor, se inscreva no canal aí, que nos ajuda e nos incentiva bastante, tá bom? Eu vou ficando por aqui, até a próxima, e valeu! E aí E aí E aí E aí E aí